Olha o bigode dele, isso é espinho, isso machuca pra caramba, a língua dele também tá, então assim, não foi nem um ataque muito grande não, não foi um negócio assim, que desce muitos espinhos, não tá com espinho na pata, mas é no rosto mesmo, e aí agora eu vou tirar esses espinhos. E eu já tinha visto e perguntado pra veterinários, pessoas que já tiveram essa experiência, e tira é com alicate mesmo. Então olha lá, ele tá com uma língua e o focinho, então ele deve ter dado o ataque e depois recuou, por isso o cacheiro deve ter ido embora, porque se tivesse continuado o ataque, com certeza ele tava com muito, mas com muito espinho na cara mesmo. Eu vou retirar, e aí usa-se essa ferramenta, então tem que ser com muito cuidado, tirar um por um, e vamos lá. Eu vou usar uma salsicha, que é pra atrair ele, então com certeza quando eu começar a atirar ele vai, ai, vai sentir dor, e aí eu vou usar a salsicha como recompensa, então eu vou dar pequenos pedacinhos, nunca fiz isso, vamos lá. Esse é o espinho. Vou retirar, eu usei aqui o alicate, e ele ficou um pouco assustado, eu acho que é muito grande e tudo, e eu aproximava dele, ele ficava bem incomodado mesmo, e aí eu parti pra uma pinça, que já é uma pinça que eu tenho pros cães mesmo, né, pra tirar um carrapato, alguma coisa assim, e aí eu consegui, com mais calma, né, com a minha mão assim, ó, aproximava dele, pinçava e tirava, e ele ficou mais tranquilo. Não filmei, meio feio, né, vamos chamar ele aqui, vamos ver. Drogou! Olha, tem espinho aqui, atenção, aí ó, passei o bigode agora, tirei tudo, inclusive da língua. A língua foi mais difícil, né, porque ele tem que ficar com essa língua pra fora aí, e aí eu tive que pinçar, foi bem complicado mesmo. Mas pronto, tá resolvido. Aqui tem um espinho, ó. Pronto, tá sem o bigode. Né, seu Zé, Zé pequeno.